Bem vindos meus camaradas, hoje eu vou apresentar os melhores jogos de terror, sem delongas direto ao ponto, é terror mesmo, e é segundo Deus, ah mas por que Deus? Porque sim, porque eu quero, essa é a minha lista, é o meu gosto, são os jogos que eu acho que deveriam estar aqui, são jogos de terror, no sentido terror de verdade, survival, sobrevivência, ou seja, fugir de uma criatura ou sobreviver a alguma situação de horror, que te causa angústia, medo, tensão, calafrio, te deixa preso na história e ainda te proporciona ali alguns mini infartos e sustos, jogos que trazem escuridão, não ajudam muito, e em algumas vezes causam a sensação de estar perdido, Trazem um conjunto de elementos que juntos tornam a experiência única, com ambientação, iluminação, jogabilidade furtiva, e tem sempre, quase que 100% das vezes, um design de som e efeitos sonoros incríveis, que te levam pra dentro do jogo, uma imersão real de medo, quase que o jogo inteiro, Esses são os jogos que eu vou apresentar nessa parte 1, pra não ficar muito longo, e são poucos que cumprem realmente esses quesitos, então vamos lá, lembrando que essa é uma lista muito pessoal, tem jogos aqui que são famosos e não vão aparecer na lista, como Resident Evil, que apesar de ser um jogo bom, no meu quesito de jogo de terror não se encaixa, então vamos embora. Vamos começar com Alien Isolation, lançado em 2014, vencedor de inúmeros prêmios, uma obra-prima da Creative Assembly e da SEGA, mereciam um remake sem dúvidas, é óbvio que sim, claro que mereciam um remake, e não sei porque não fizeram ainda um remake, tivemos tantos jogos fracos da franquia Alien, até alguém finalmente perceber e entender como fazer, e aí temos essa maravilha, Jogamos com Amanda Ripley, filha da Ellen Ripley, 15 anos depois do primeiro filme, tudo acontece a bordo da nave fodasticamente gigante, Sevastopol, em primeira pessoa pra te deixar mais imerso e mais cagado possível, com uma missão, fugir, correr e destruir o demônio, a calmaria e a solidão, Mescladas com a perseguição e caçada da criatura perfeita, um jogo de gato e rato, melhor experiência de survival já feito, Uma jogabilidade na maioria do tempo stealth, furtiva, aqui o combate e tiroteio não são opção, e nem fazem a menor diferença, a não ser contra os humanos ali em alguns pontos, Toda a ambientação, atmosfera de suspense, design de som e efeitos sonoros são impecáveis, passos, sirenes, barulhos, fazem você ter a imersão e a real sensação de pânico e medo, Angústia e perigo, medo da criatura aparecer a qualquer momento, você ouviu o Alien nos dutos de ventilação, grunidos de longe, mesclando com o silêncio, dá arrepios, E ainda, vê o Alien caminhando pelos corredores, e aí você começa a entrar em pânico, tentando achar um esconderijo o mais rápido possível, Ou você fica vendo ele correr pra cima de você, vendo a morte chegar sem ter como escapar, no começo, a gente apenas ouve os barulhos, vê sombras e silhuetas, Mas depois, no momento que você encontra o Alien pela primeira vez, e depois tem que achar um maldito cartão na ala médica pra acessar uma porta, Essa parte galera, é um inferno, essa parte da ala médica, você sofre pra caralho, morre pra caralho, porque o bicho te persegue toda hora e sabe onde é que tu tá, E ainda com a inteligência artificial do Alien muito bem programada, pra saber a sua última localização antes de morrer, obrigando você a sempre correr ou trocar de lugar, Um dos poucos jogos que me fez realmente sentir medo, tensão, e sentir o coração saindo pela boca, sem ao menos perceber, Uma experiência incrível, que eu indico pra quem nunca jogou, tem uma dificuldade mediana pra difícil, e até impossível, Dependendo do nível de dificuldade que escolher, e claro né, do estado de saúde, e a condição do seu coração, até onde ele vai aguentar, Porque o jogo é sinistramente tenso, um dos melhores se não for o melhor, O segundo da lista, é nada mais, nada menos, que Fear, First Encounter Assault Recon, O primeiro jogo, lançado em 2005, feito pela Monolith, Aqui o tiro come solto, uma história que te prende do início ao fim, cheia de mistério, com elementos de ficção científica e terror psicológico sobrenatural, De cara tudo leva a crer que seria mais um FPS genérico, até a página 2, No primeiro corredor, você já infarta do nada, onde o demônio, em forma de guria, chamada alma, começa a te infernizar, Aparece do nada, na frente, atrás, dos lados, sem flashes, barulhos, aparições e pentinas, que te dão vários mini infartos, Em momentos que você menos espera, ela vai estar lá, e esse jogo é fantástico, Fear 1 vale muito a pena, eu recomendo demais, pra quem não jogou, uma ótima experiência de terror, Jogue com um headset, que vale a pena. Dead Space 1, lançado em 2008, feito pela Visceral Games, Outro jogo que empilha prêmios, o terror se passa a bordo da nave, e o SG Ishimura, que nome foda, Outra nave foda imensa, o meme do All Bicho Vindo faz total sentido, O jogo tem muitas influências de filmes como o Alien, e o Enigma do Horizonte, principalmente na construção da nave, A primeira versão é um clássico da EA, com gráficos ainda bons, mesmo sendo antigos, O roteiro e a história misturando elementos sci-fi com terror espacial, é fantástico. Esse aqui separa os meninos dos homens, apresentam um protagonista lento, devido ao peso da armadura, O trailer já é assustador, com uma versão de brilha, brilha, estrelinha, sinistra, Traz um terror psicológico e gráfico, visceral, muitos corpos, um jogo bem violento, Bate de frente ali com o Alien Isolation, na questão de experiência, experiência de survival, É incrível, um silêncio perturbador, misturado com sons e gritos assustadores das criaturas, Que vem correndo pra cima sem hesitar, ouvimos portas rangendo, passos, Dutos de ar estalando, criaturas demoníacas escondidas, e passando nas sombras, Monstros alienígenas medonhos, escuridão, quase que total, pouca luz e sinalização, E a imersão é sensacional, os caras trouxeram um HUD minimalista e inovador pra época, Que fazia você prender a atenção na gameplay, a ambientação por fora é perfeita, Com corredores escuros, laboratórios cheios de sangue, uma podridão, misturando com rituais satânicos, E os combates com os demônios são muito bem feitos, tendo que utilizar as armas de maneira estratégica, Como a plasma cutter, pra matar, e depois ali ainda, dá um pisão na cabeça pra garantir que eles não voltem, Porque mesmo você matando, eles não estão mortos de verdade, né? Eles voltam à vida, você tem que desmembrar o máximo que você conseguir. Jogar no escuro com o headset é um teste pra cardíaco, como já dizia o Galvão, O remake consegue trazer a mesma experiência, claro, com melhorias e gráficos de nova geração, né? Vale a pena, pra quem não jogou, tem que jogar agora, quem não jogou tá errado. Outlast 1, lançado em 2013, desenvolvido pela Red Perils, Com um roteiro digno de cinema, em primeira pessoa, pra fazer você viver o horror de perto, Ficção científica com survival horror, mais um jogo onde o combate é quase inexistente. A opção aqui é correr e correr, procurar se esconder, enfrentando a maldade e a insanidade. Aqui a gente não tem demônios, mas sim seres humanos, malucos, lunáticos, em um hospital psiquiátrico infernal. Tem uma ambientação com corredores, salas, escritórios, enfermarias, locais que parecem um labirinto, cheio de salas. Tudo muito sujo, com muito sangue, com muita violência explícita. O jogo não te diz muito o que fazer, e ainda conta com um plot twist bem interessante, envolvendo experiências e super soldados. Foi um jogo aí que me deixou surpreso, eu achava na época do lançamento que ele ia ser mais um jogo genérico, Ele me surpreendeu positivamente, e hoje virou um clássico praticamente aí dos jogos de terror, né? Seguinte, nós temos Amnesia The Dark Descent, lançado em 2010, feito pela Frictional Games. Na época, um jogo subestimado, considerado indie, que apesar de tudo, ganhou uma fama e fez muito sucesso. O jogo não perde tempo e já te joga na escuridão. Só falta falar, te vira aí. Não te diz muito o que fazer, e é isso. Terror psicológico, mexendo com os sentidos relacionados ao medo, e ao medo do escuro, principalmente. Todo momento, ouvimos grunidos, passos, uma escuridão quase que total, tendo que encontrar itens. E muita correria pra fugir de uma criatura sinistra, que fica te perseguindo o jogo inteiro. Esse jogo, na época que eu joguei, olha aí, eu tive bons sustos, muita atenção, com o headset ainda, aquele medo de você não enxergar nada na polo escuro, nesse jogo aqui, é muito bem utilizado. Na sequência, nós temos a série de jogos Penumbra, Black Plague e Penumbra Overture, lançados em 2007 e 2008, também desenvolvidos pela Frictional Games. Traz uma visão em primeira pessoa, com os gráficos mais simples, mas com uma história muito perturbadora. Com vários puzzles e com uma atmosfera incrivelmente tensa. Também não dá muitas dicas, forçando a descobrir muitas coisas sozinho. Meio que ele te joga e te vira aí. Muita escuridão, trazendo a todo momento a sensação de estar sendo vigiado e perseguido. Na época que joguei, tomei muito susto. Vale muito a pena, apesar de ser um jogo bem desconhecido, bem underground, fica de... P.T. Playable Teaser. O jogo de Silent Hill. Na verdade, era uma demo do jogo que estava sendo feita pelo mestre deus Kojima. Com o Guilherme Del Toro e Norman Reedus, se eu não estou enganado. Era o jogo que ia mudar o patamar dos jogos de terror. Trazia a primeira pessoa, um gráfico que na época era surreal, parecia foto realista, com aparições em momentos muito bem descriptados, muita tensão, uma casa sinistra que parecia ser viva, coisas aleatórias, umas bizarrices muito gore, aquele clima de suspense, sem trilha sonora, com uma entidade te perseguindo pela casa sem que você veja. E quando ela te pega, tu se caga nas calças, literalmente. Infelizmente, o jogo foi cancelado, né? Mais uma vez, não vamos ver um jogo incrível de terror que seria feito pelo Kojima. Mas ficamos no aguardo aí de um próximo título que será lançado. A menção honrosa dessa primeira parte vai ficar para Condemned Criminal Origins, lançado em 2005, feito pela Monolith. Também em primeira pessoa, contando a história de um investigador do FBI, que está caçando um assassino em série, trazendo um terror psicológico com elementos survival e investigação. Aqui nós temos o combate físico com armas e muita violência explícita, muito gore, ambientação bem escura com salas, túneis, prédios abandonados e uma trilha sonora instrumental, que traz a atmosfera de suspense com maestria e um design de som bem feito, trazendo um clima de tensão com vários jumpscares que pegam pra valer e funcionam de verdade. E ainda traz momentos calmos, que do nada ficam frenéticos. Um game bem desconhecido, mas que vale muito a pena dar uma chance. Essa foi a primeira parte, eu trouxe alguns jogos que pra mim são excelentes, são os melhores de todos os tempos. Claro que tem alguns outros pra parte 2, mas esses aqui são os que mais se encaixam nesses esquisitos que eu falei antes. De trazer a questão de ação furtiva, stealth, um design de som incrível, uma ambientação e uma imersão que realmente te trazem a sensação de terror, de sobrevivência. Com pouca ação e mais foco na sobrevivência mesmo, no survival, stealth, que você tem que fugir e não combater as criaturas. Se você jogou ou não, se você não jogou na real, jogue esses jogos que eu indiquei aqui. Tenha a experiência, principalmente no Alien Isolation e no Dead Space, que vale a pena. De preferência de headset e no escuro, vale a pena cada minuto. Eu fico aqui e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho